Na cidade de Patinga, três pessoas foram detidas pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu com o auxílio de um militar que estava de folga. A Gisele vai contar pra gente sobre essa ocorrência, por favor, Gisele. Ô Nico, foi essa a mesma situação. O policial militar estava de folga quando ele viu ali alguns jovens em atitude suspeita e ele disse que os jovens estariam ali fazendo alguma certa movimentação de tráfico de drogas. Só que aí o que ele fez? Ele chamou o apoio da polícia militar, mas enquanto a outra viatura não chegava, ele acompanhou de longe a movimentação destes jovens. E aí a equipe da polícia militar chegou até onde este carro que estes jovens pararam e deram as buscas ali no interior do veículo, nas proximidades do bairro Cidade Nobre. E quando foi feita a abordagem ali no carro, foi encontrada grande quantidade de drogas, de rachixe e também maconha. E olha só, as pessoas que estavam no carro disseram para a polícia que fizeram toda a transação, o combinado ali de receber essas drogas, de comprar as drogas por meio de um aplicativo de WhatsApp. Eles não negaram essa situação. Olha, junto com eles também foi encontrado êxtase, MDMA, maconha, balanças de precisão, máquinas de cartão de crédito, aparelhos celulares, sacolas, uma certa quantia em dinheiro. A polícia foi até o local indicado por essas pessoas que eles disseram terem adquirido esses entorpecentes. Chegando lá, as pessoas, os suspeitos, quando viram a aproximação dos policiais, fugiram e não foram encontrados até o momento. Também na casa de uma dessas pessoas, a polícia encontrou outra quantidade de drogas também, muito parecidas inclusive com as drogas que foram apreendidas no carro em que os jovens estavam. Então, no total aí, olha só, foram três pessoas conduzidas para a delegacia de polícia civil junto com todo esse material apreendido. Nico? Obrigado, Gisele. Ó, Jarão, deixa a imagem aí. Esses negócios coloridos, é o que, Jarão? Esse trem colorido lá, tipo bucha de cabelo. Não, é só para saber mesmo, né? Olha lá, o que o policial está mostrando ali, ó. Esse trem colorido, parece ser dado esses trem de brinquedo. Estrem é droga também, Jarão? Esse trem que vai mostrar agora aí, ó. Isso aí é droga, Jarão? É.